O transporte de valores é sempre uma preocupação em relação à segurança. Daí a importância também de se tomar alguns cuidados a mais para tentar evitar a ocorrência desses crimes. Uma das dicas é transportar pequenos valores fracionados várias vezes em vários transportes. Você fracionar o valor também atrai menos a atenção de bandidos e caso ocorra alguma coisa o valor também em prejuízo será menor. E qualquer suspeita por parte dessa pessoa que faz o transporte também acionar o 190 para que a polícia venha adotar providências também. Se for possível, logicamente a gente sabe que existem as pequenas empresas, muitas vezes é o próprio dolo na empresa que precisa fazer essa movimentação. Mas se for possível também não ser a mesma pessoa sempre que acaba ficando visada? Com certeza, às vezes é a mesma pessoa, o mesmo veículo, o que chama a atenção e acaba sendo marcado, vamos dizer assim, pelos bandidos. Então que se faça em horários distintos é importante, por pessoas diferentes e se possível também até mesmo com veículos diferentes. No caso da polícia, na participação dessa ação, somente se houver uma fundada suspeita. A polícia não pode também acompanhar todas as empresas que desejarem transportar os seus valores, não tem como fazer isso. Ela viu que está sendo acompanhada por alguém, ela percebeu que pessoas se comunicando por meio de celular, outro meio quando ela está sendo observada, tudo isso chama a atenção. É importante ela fazer o seguinte, ela parar o veículo em um local seguro e dali acionar a polícia militar. A corporação, ela orienta, quando as pessoas forem ao banco, observar pessoas que estão muito próximas ali no momento do saque, na entrada ao banco e na saída do banco, se for sair com algum valor. Então ficar sempre atento a pessoas que estão ali, alheios a toda a movimentação em torno do banco. É diferente do cidadão que está utilizando a agência, né? Isso, é diferente. Esses imediatos, eles têm um outro comportamento. Isso, têm um outro comportamento, né? Ficam sempre observando, então tem que ficar muito atento ao sair do banco e ao entrar também. Saque de décimo terceiro, saque da aposentadoria. É importante sempre um familiar, um amigo, uma pessoa da sua, da confiança daquele idoso, ou acompanhe até as agências bancárias. Nós sabemos que alguns idosos ainda têm o hábito de sacar todo o valor da sua aposentadoria, né? E não usar os meios eletrônicos, né? Como cartão e outros meios, para fazer pagamentos. E isso também potencializa o perigo, né? Então, um alerta aos familiares. Acompanhe os seus idosos, seus pais, seus avós, né? Até a agência para fazer esse saque. Isso ajuda bastante também a evitar crimes. A polícia tem uma operação específica para essa época do ano, Capitão? Sim, as operações já iniciam na semana que vem, porque o comércio já também vai estender o seu horário até o dia 24, véspera de Natal, né? E a Polícia Militar já montou todo um plano, uma estratégia, e está acompanhando também esse horário estendido do comércio. Então, a gente vai estar com um efetivo extraordinário na área central e comercial, né? Para atender essa nova demanda. Nós sabemos que a maior concentração mesmo começa ali próximo do dia 20, né? Próximo do pagamento da segunda parcela, décimo terceiro. Mas, já na semana que vem, nós iniciaremos essa operação denominada Operação Natal Seguro. Começa na semana que vem. E não podemos nos esquecer também daqueles centros comerciais localizados em bairros da nossa cidade. Nós temos lá no Cervezão, né? Hoje tem bastante, 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 né? Nós temos na Avenida Estrada dos Costas, também nós temos um comércio. Um comércio grande, né? José Feliz Castelano, na 6A, na Rua 8, na Avenida 29, na Rua 14. São locais que também concentram comércios de movimentação também de pessoas, um pouco menor aqui do centro. Mas também nós estaremos atentos a essas regiões.